Fala aí pessoal da Sport Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Aqui é o El Sousa pessoal e vamos para mais um vídeo aqui para o canal, beleza? O vídeo de hoje é o mais um para a coleção O mais um para a coleção de hoje pessoal é um presente de um inscrito do Guilherme, da BDig Games Ele tem uma loja de games, se eu não me engano, tá bom? E tem um canal no YouTube também pessoal, vou deixar link, capa do canal dele aqui, tá bom? Para vocês deram uma conferida lá no canal dele E ele mandou um presente para mim, ele falou assim Estou te mandando um presente para ajudar no seu canal Tanto que ele mandou destinado aqui, canal Sport Game Beleza, vamos abrir e conferir o que ele me mandou pessoal Eu não sei o que tem aqui, não tenho nem noção Ele falou que ia enviar, só que ele não me falou o que é Então vamos dar essa conferida aí Então vamos lá pessoal, conferir, já abri aqui, tá? Velopinho, vamos puxar aqui Opa, oi, oi, tá ligado aquele programa do Silvio lá Eita O malandro Deixa eu ver se tem mais alguma coisa É uma coisa que eu já vi aqui, eu gostei pra caramba Cara, que maneiro Vamos lá, conferir pessoal Que da hora, velho Que foda, velho Desculpa o palavrão Mano, que louco, mano Vamos lá, ó Uma coisa aqui Né, que eu já curti Deixa eu só mostrar aqui o cartãozinho dele, tá pessoal? É esse aqui, tá? Ó O canal do BDig Games No Youtube, beleza? Passem lá, dê uma conferida Dá um like Se inscreve no canal do Guilherme Que ele é gente boa demais, pessoal Beleza? Esse aqui é o cartãozinho dele Show de bola Show de bola E ele me enviou, pessoal Vamos lá Esse aqui eu já gostei pra caraca, velho É o manual do Mega Drive Né, do console do Mega Drive Eu tenho o Mega Drive ali Tá? Ele tem Ele tem o manual Eu tenho o manual dele Tem as paradas todas Mas Esse aqui já serve pra outro Mega Drive Que eu tenho aqui Né? Cara, que show, velho Ó Ó Ei, delícia Esse aqui Isso aqui é uma maravilha Esse aqui Pra colecionador Isso aqui, pessoal É É Uma coisa divina Aí, ó Manualzinho, tá? Da Tectoy Do Mega Drive 3 Tá? Ele mandou aí Pra minha coleção aí Cara, da hora, Guilherme Porra Gostei, gostei, cara Gostei pra caramba, velho E Ele mandou esse CD aqui, né? Do Alone in the Dark Esse CD Eu acho que é a trilha sonora É É a trilha sonora do Alone in the Dark Tá? CD original Ó É a trilha sonora Tá em todas as As músicas aqui Show 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 de bola, hein? Show de bola Cara Pô, Guilherme Eu só tenho a agradecer, cara É Eu só tenho isso pra fazer, pessoal Vocês me presenteiam aí De coração, né? Eu só tenho a agradecer Não tenho muito o que fazer Eu fico até meio sem jeito, cara Fico sem jeito Que é muito 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 legal, cara É muito inesperado Que nem Eu abri aqui o envelope dele Não sabia realmente O que que tinha E, cara É uma surpresa muito boa isso, cara Muito boa mesmo Da hora É um gesto de gentileza Comigo, né, cara? Muito legal mesmo Então, pessoal Não esqueçam de passar No canal do Bidig, tá? Do Guilherme Dê aquele confere Lá no canal dele Fechou? E é isso aí Valeu Falou É nóis Para, para, para Para, para Não vai acabar O vídeo agora, pessoal Não vai Porque é o seguinte É Eu tava fazendo Unboxing, né Desse presente Que o Guilherme Me mandou Tá? Da Bidig Games Aí o que acontece É No outro dia Chegou outro pacote, pessoal Chegou outro pacote Então, nesse mesmo vídeo Aqui Segura a onda aí Tá? E vamos abrir Esse outro pacote aqui Beleza? Vamos lá Então, vamos conferir Aqui, né, pessoal O que mais ele me mandou, né? Cara, só aquele pacote Já tava de bom tamanho Não precisava mandar Mais coisa, não Peraí Deixa eu abrir aqui, pessoal Aqui, pessoal É isso aqui, ó Tá? Ó Jogos sem teste Brinde Beleza? Canal Bidig Opa Uns joguinhos aí, pessoal Beleza Aí, da hora, hein? Pô, ele já me deu O CD, né? E o manual do Do Megão Pô, cara Já pra mim Já tava de bom tamanho, cara Nem precisava Nem precisava Vamos lá Conferir o jogo Ó Nossa God of War Collection Ó Não é que não tá tão riscado, não Viu, pessoal? Tá bacana Ó O God of War, meu Collection PS3 É, pegar um PS3 aí Já vou testá-lo, né? Olha Da hora, mano Da hora Pô, cara Nem precisava, cara Nossa, cara E esse aqui, ó Viking Battle for Asgard Batalha de Asgard Caraca, velho Dois jogos de PS3, velho Original, ó É, se bem que eu não achei Não tem pirata, né? Caraca, mano Pô Pô, Guilherme Muito obrigado, cara Valeu mesmo, velho Valeu mesmo Nossa Pra mim O manual E o CDzinho lá De áudio Pra mim já tava Fenomenal Deixa eu ver se tá aqui As outras paradas Que ele me deu Então, ó Tudo isso aqui Ele me presenteou Ó, o manual Os CDzinhos, né? Original Aqui, pessoal Ó, mais uma vez Mostrando aqui o cartãozinho dele, tá? Passem lá no canal dele Dê aquela Aquela força Beleza? Se puder se inscrever Se inscreva E aproveite o material Né? O conteúdo dele lá do canal Beleza, pessoal? Pô Que surpresa foi essa, cara? Pô Valeu mesmo, hein? Ô, Guilherme Pô, cara Brigadão mesmo Brigadão mesmo Mesmo mesmo, cara Então é isso aí, pessoal Agora sim Vamos acabar o vídeo, né? Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis